Para quem busca um Moto G do ano, vale citar algumas ressalvas no G5 Plus. Confira agora 5 motivos para não comprar o Moto G5 Plus. Olhe para o G5 Plus como um aparelho com resistência a respingos de água, e não a prova d'água. Essa resistência é algo que já esteve melhor presente na linha, sendo o Moto G3 um bom exemplo de que resistência mesmo vai além de respingos. 2 GB de RAM é um valor interessante para rodar de forma saudável o Android e seus aplicativos, porém as coisas ficam interessantes quando imaginamos que existem aparelhos com mais GB disponíveis para suportar melhor o uso pesado de um aparelho. Mas por que reclamamos disso? Simples, existem variantes do Moto G5 Plus com 4 GB de RAM que não vieram para cá, e estão reservados para venda apenas no exterior. Uma pena. Cada vez mais a Lenovo move a marca Motorola para longe do Android puro que consagrou a marca, inserindo aos poucos mais customizações no sistema. No G5 Plus é possível anotar mais telas de sistema e widgets que não deveriam estar ali, e a tendência é que essa intrusão só aumente. Erro de design e construção. É assim que devemos classificar qualquer aparelho que mantenha a câmera saltada para fora do corpo do smartphone. Essa característica torna o sensor o primeiro ponto de apoio do aparelho em superfícies e obriga o usuário a utilizar capas de proteção no modelo. Algumas fabricantes aprenderam. Ah, Lenovo, Motorola, não. Para utilizar a TV integrada no modelo é necessário pagar mico com um cotoco, um pedaço cortado de fone de ouvido colocado na entrada de 3.5mm, ou mesmo plugar um fone de ouvido completo ali, mesmo que você não queira usá-lo. Quando será que finalmente veremos um Moto G com antena metálica integrada, tal como uma caneta Stylus? E esses foram os 5 motivos para não comprar o Moto G5 Plus. Então não deixe de ver nosso outro vídeo, 5 motivos para comprar o Moto G5 Plus. E é claro, tem mais vídeos como esse, é só clicar aqui embaixo em Canaltech. Se inscreva e até a próxima! E até a próxima!